Aqui, na mecânica, Bortoleto, em Tira-se-Caba, divulgando o 20º Encontro Nacional Picape Truque em Água de São Pedro. O Bortoleto, ele faz mecânica em geral. Você quer estar com probleminha no carro, liga para 3413, olha o cartão dele aí, ó. 5259. Vou mostrar os olhos, mostra seus olhos. Ó, da família Bortoleto. Ele está aqui, ó, na Avenida Brasília, que vai para Santa Terezinha. Ali do posto... Como é o nome daquele posto ali? Algodual. Algodual. Ó, tem ele, o rapazinho que colabora com ele. E o Bortoleto é um dos melhores mecânicos aqui de Piracicaba. Quer mandar um WhatsApp com o seu evento, com o seu problema? Liga para a Terez... Vou colocar o cartão dele aí, ó. 3413-52529. Avenida Brasília, 592. Reginaldo Romanini, divulgando o carro antigo através da mecânica Bortoleto. Obrigado. E aí, ó.